Se calhar muitos de vocês não sabem, mas as minhas primeiras fotografias foram macros à água, precisamente porque eu estava também preso em casa, não podia sair, porque estava a acabar a minha tese de mestrado. Por isso mesmo, vou deixar-vos aqui algumas técnicas como fazer fotografias fora do comum, sem saírem de casa. Só precisam de uma câmera, de uma objetiva, de um flash ou do tipo de iluminação e de uma torneira que deita água. Já vamos ver como. Então, passo a passo, o que é que vocês precisam? Precisam de uma câmera fotográfica, de uma objetiva macro. Eu vou utilizar a 100mm macro, mas podia estar a utilizar também nesta câmera RF 35mm e de um flash. Se não tiverem flash, podem utilizar o tipo de iluminação externa, como um candeeiro ou um painel de LED. Depois vão precisar de uma torneira que deita água, obviamente, e de alguns utensílios coloridos que possam colocar na parte de trás da água. Por exemplo, dois panos coloridos, tabuleiros ou outra coisa qualquer que sirva de fundo e que seja divertido. No que diz respeito à técnica fotográfica em si, tem algumas opções. A primeira opção, se tiverem flash, é usarem a vossa câmera definindo o modo manual, sensibilidade a ISO 100, a abertura a algures entre f2.8, 4 e 5.6 é o ideal, e depois utilizarem uma velocidade de obturação que corresponde à velocidade mínima de sincronização do vosso flash. Normalmente, 1 sobre 200 ou 1 sobre 250. Como a luz vai tabular em todas as superfícies da vossa cozinha, muitas vezes vão precisar de reduzir a potência do flash. Podem reduzir, por exemplo, para 1.16 aves da sua potência original. Se não tiverem flash, então a estratégia vai ter que ser outra. Mantenham o modo de exposição manual, mas vão ter que subir a sensibilidade de ISO o suficiente para que vocês consigam obter velocidades de obturação um bocadinho superiores. 1 sobre 500 será o mínimo. Uma vez definida a exposição, vem a parte um bocadinho mais complicada, porque vão ter que definir a vossa focagem para manual, na objetiva, porque a ideia aqui é não deixar o autofoco funcionar. Vocês vão ter que fazer à mão a focagem para garantir que está a focar exatamente naquele fiozinho de água que está a escorrer. Uma última dica é colocar em vossa câmera no modo de esparo contínuo, porque assim vão aumentar consideravelmente a probabilidade de conseguir aquela imagem que é perfeita, como estas que vão ver a seguir. E pronto, desta vez é tudo. Espero que se divirtam, consigam bons resultados. Acima de tudo, fiquem em casa, fiquem seguros e boas fotos.